Mas a tua presença aqui não foi coincidência Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui Para assim como aconteceu com Salmo No caminho de Damasco, um dia Salmo teve um encontro com Jesus E Jesus mudou a história daquela vida Esta manhã, ou no dia de hoje O Senhor Deus te trouxe aqui Para mudar a história da tua vida também E eu quero fazer um convite Se nós temos aqui de nós Um amigo, um jovem, um varão, um Senhor Que nesta manhã ouviu a palavra Sentiu que a sua vida precisa de mudança E essa mudança vai acontecer Se Jesus me estiver parte da história da minha vida Será que nós temos alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a mão Eu quero a partir de hoje Que Jesus tome conta da história da minha vida Não estamos oferecendo uma outra religião Só estamos oferecendo Jesus Cristo O Filho de Deus É Ele que neste dia, nesta manhã, neste lugar Ele marcou o encontro contigo Para mudar a história da tua vida também Sabe que temos alguém para Jesus? Talvez você não esteja compreendendo Mas você vai levantar a mão dizendo Eu quero Jesus para a minha vida Eu quero que Ele faça a parte da minha vida Eu quero que Ele mude a história da minha vida Eu quero que Ele perdoe os meus pecados Eu quero que Ele escreva o meu nome no livro da vida Para quando um dia eu passar para a eternidade Eu ir morar com os valentes de Davi Nas mansões celestiais Será que temos alguém para Jesus esta manhã? Jesus, Ele marcou o encontro contigo aqui Santa Isabel é a tua da raça É o teu caminho de da raça Será que temos alguém? Enquanto a espécie de Deus está falando do teu coração Vamos nos colocar então E no dia número 526 Somente os adoradores E no dia número 526 Somente os adoradores Somente os adoradores Então minha alma Vem cá de Senhor Grande você sou Grande você sou Grande você sou Quando você crê Já tem uma vida para Jesus aqui Vem cá de Senhor Amém 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 Amém. 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 o maior presente que é Jesus Cristo como salvador aleluia será que temos mais alguém para Jesus desta manhã? aleluia glória a Deus pastor Sanches estará fazendo uma oração juntamente conosco pela vida do nosso irmão Paulo saúdo a todos com a paz Senhor Jesus quem está alegre por Jesus desta manhã? amém vamos lá mais um bom em nosso meio, graças a Deus amamos a Deus, maravilhoso Deus eterno Pai aqui estamos em um reumínio desta manhã Pai, agradeciado Senhor Jesus por esse momento, Senhor, da glória da tua presença Pai obrigado por mais esta vida Senhor escreve o nome da vida Senhor, tenha tua misericórdia Pai, ajuda o Pai nessa caminhada Senhor fortalece a sua vida Pai ajuda o Pai em todas as áreas da tua vida Senhor somos muito agradecidos por tudo que o Senhor realizou por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor está fazendo agradeço a cada um de nós aqui que o Senhor está fazendo esta manhã Pai em nome de Jesus Pai seja abençoado para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus em nome de Jesus amém